Como é lindo o final do ano, né gente? O coração vai amolecendo, as pessoas vão ficando mais sensíveis, enfim. Assim, as instituições religiosas, elas começam a fazer também os seus eventos, montar ceia disso, ceia daquilo para moradores de rua, e o coração amolece, não é verdade? Será? E, assim, todos estão querendo prestar uma solidariedade para o seu próximo. Mas, conhecendo como conhecemos a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, sabemos que isso não é verdade. Sabemos que quem faz a solidariedade são os obreiros. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A mentira sobre o projeto Anjos da Madrugada. Na verdade, eu poderia fazer um vídeo sobre todos os projetos e também todos os grupos da instituição. Que, na verdade, todos esses grupos, na verdade, são fachada para, de alguma forma, beneficiar a instituição do maior falso profeta do país, chamado Edir Macedo. E é sobre esse projeto, sobre mais algumas coisas que nós vamos falar agora. Fique comigo, eu sou o Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu convido você a estar se inscrevendo aí no nosso canal. Dê um like também se você gostar. E, se você puder, compartilhe com alguém. Tá bom? Então, também vá lá no canal do Davi Vieira. Você que ainda não foi no canal do Davi Vieira, vai lá no canal do Davi Vieira. Vai no canal do Street Holder. Vai no canal da Flávia, do Ricardo Costa, do Falhaço Cristão. Enfim, nós estamos aqui denunciando a hipocrisia desse sistema. Hipocrisia essa que nós vamos mostrar um pouquinho agora. E o seu coraçãozinho, como está? Tá sensível nesse final de ano? Você está com vontade de ajudar alguém? Não. É o Macedo também. Macedo, agora com o Anjos da Madrugada, ele tem aí feito sopa, levado barbeiros, cabeleireiros, enfim, para dar um tratamento para os moradores de rua. Isso é muito digno. Isso é muito maravilhoso. Se partisse, sim, da instituição para fazer algo realmente. Para tirar dos cofres de Edir Macedo algo que realmente fosse ajudar essas pessoas. Muitos vão falar para mim assim, Ah, por que você não faz, Marcelo? Por que você não faz? Eles, pelo menos, estão fazendo. Não. Eles não estão fazendo. Eles estão usando os obreiros, porque quem faz tudo isso são os obreiros. Quem compra o material para que tudo isso seja feito são os obreiros, os jovens, os evangelistas, porque da instituição em si não sai dinheiro para fazer isso aí. Eu gravei um vídeo, o vídeo que eu gravei aí hoje, eu falei sobre isso. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desta matéria que saiu lá no SBT, tá bom? Foi feito no SBT. Que o Silvio Santos, na verdade, é um amiguinho, queridinho aí do Marcelo, né? Ambos trocam favores, né? Ambos trocam favores. Quando o Silvio Santos vê que o Marcelo precisa de alguma coisa, faz uma matéria sobre ele, né? Troca de favores, na verdade. Quando o Roberto Cabrini foi lá e entrevistou o Macedo falando sobre o Daudésio. Lembra do Daudésio, aquele vídeo? O vídeo famoso que está lá na Globo falando sobre como o Macedo ensinou os pastores a estar tirando dinheiro das pessoas, que é um vídeo verídico, né? O Roberto Cabrini fez uma matéria tirando toda aquela coisa, espiritualizando tudo, e disse para o Macedo, bispo, posso perguntar o que eu quiser ao Macedo? Sim, pode perguntar o que você quiser. Sabemos que quando tem o Macedo e o Silvio Santos, há uma troca de favores. O Silvio Santos foi pagar alguma coisa para ele, algum favor, alguma coisa nesse sentido, fez uma matéria no SBT e o Roberto Cabrini não perguntou absolutamente nada que o Macedo não quisesse, né? Assim, como o Roberto Cabrini é machão aí em frente a um presidiário que faz muitas atrocidades, faz muitas coisas, alguém que aconteceu tal coisa, ele vai lá, ele fica alfinetando para ver se a pessoa fala. O Macedo não. Light, light, light. Não foi macho o suficiente quando se trata de Edir Macedo, porque, algum tempo depois, Roberto Cabrini foi pagar recorde. Sabemos que tem os seus interesses. Mas vamos lá. Aqui está a matéria no SBT. Vamos começar um pouquinho aqui. Vamos lá. Uma ceia solidária, além de prestar o auxílio social, leva carinho. Quem leva carinho? Quem é que levou carinho? Quem levou carinho? Quem está lá na frente de tudo isso são os obreiros. Porque o Macedo, os grandes vizcos da instituição não estão. Muito pelo contrário. Usam aí nesses coitadinhos, né? É claro que a gente pediu para a alça fazer a importância. Olha lá, alça. Um gesto simples faz uma pessoa feliz. Um gesto simples faz uma pessoa feliz. Está ali os obreiros, né, gente? Para muitos um prato de comida é um contrário. Ainda mais de um nadal. Muitos dirão, como eu falei para vocês. Muitos dirão. Por que você não faz, Marcelo? Por que você não faz? Eu não faço, porque eu não tenho condições. Se eu tivesse, o conflito disso eu faria. A instituição não, ela, olha só, ela não faz. Porque quem faz são os obreiros. E ainda usa esses obreiros. Usa esses obreiros para dizer que está fazendo o trabalho social. Quando, na verdade, quem faz são os obreiros. Olha lá, gente. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu não posso mostrar aqui em grande. Está ali, ó. O logo nas marmitas, o logo nas sacolas, o logo nas caixas. Tem as caixas com o logo da Universal. Quer dizer, o lobby, ele sabe o que fazer. Só que gastar, usar o dinheirinho que entra como dizem na oferta, eles não gastam. Né? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Ó. Ó, antes da madrugada. Ó. Está vendo ali? Presta atenção. Ó. Tudo para mostrar a Universal. Né? Tudo para mostrar a Universal. Que é a Universal que faz. Deixa eu botar a... Isso aqui é algo... É algo digno? Sim. Mas o mérito não é da Universal. O mérito é dos obreiros. A Universal, o que eu quero que você entenda, gente, é que a Universal não tira dinheiro para nada. A Universal não tira dinheiro. Tá? Eu já vou te provar. Eu já vou te mostrar. A Universal não tira dinheiro nenhum. A Universal usa os obreiros, usa os grupos para arrecadar tudo isso, para depois dizer que a Universal faz obra social. A Universal faz obra social. Então, tá bom. Vamos lá. Ó. É interessante. Ninguém olha para eles. Exatamente. Ninguém olha para eles. Ó. Então, o que eu quero dizer para vocês? A verdade é que isso aqui é muito lindo. Muito bonito. Eu não estou falando que não é bonito. Que não é necessário. É necessário e é bonito. O que eu quero que você entenda é que a Universal, ela não faz nada disso. A Universal não faz obra social. Nada sai dos cofres da Universal. Nada sai. A Universal não faz obra social. Quem faz obra social são os obreiros. E quem é beneficiado, quem é visto, é a instituição de Edir Macedo. É isso que eu quero que você entenda. Aqui foi mandado o seguinte. Então, olha só. Nós vamos precisar da ajuda de todos os grupos ou de todo o grupo. Precisamos conseguir até domingo, dia 25, panetones e 20 refrigerantes de 2 litros. Quem puder nos ajudar para somar com esse evento, quem puder nos ajudar para somar com esse evento que é lindo, o evento é lindo, maravilhoso, com certeza. Seria mais lindo ainda se o Macedo abrisse a mão e parasse de pedir para os obreiros. Eles montam eventos para a instituição aparecer, porém, quem aparece realmente, realmente quem aparece é a Universal. Eles montam esses eventos para que a Universal, eles montam esses eventos para que a instituição apareça, na verdade, apareça como se ela tivesse bancado tudo. Quando nos grupos, quando nos grupos, eles pedem a doação de obreiros, quando a Universal poderia tirar do próprio bolso para fazer esses eventos. Eu não estou aqui criticando o evento em si, gente. Eu estou aqui falando que a Universal, ou melhor falando, o Macedo é hipócrita, dizendo que a Universal faz obra social. A Universal não faz obra social. A Universal, ela usa obreiros, membros, evangelistas, para fazer o trabalho que era para ela fazer. Aquilo que era para a Universal fazer, quem faz são os obreiros. E aí, quem sai de bonita? A Universal. Aí, todo mundo acha que o Macedo, a Universal faz obra social. Entendeu? Faz obra social. Não faz. A Universal não faz obra social. Quem faz obra social são os obreiros, que já deram um dízimo, que já deram oferta. E daí, além de fazer tudo isso, tem que pegar o dinheiro deles, que sobrou, e comprar as coisas para o evento. Ou os eventos que são feitos. Isso aí é fazer obra social? Isso é fazer obra social? Bom, então está bom. Aí, o pastor mandou o seguinte, ou o bispo, sei lá. Estou aguardando os senhores no meu particular, me dizendo qual será a sua ajuda. Primeiro, ele pediu sobre isso aqui. Ele falou, me chama no particular. E daí, ele falou assim, estou aguardando os senhores no meu particular, para falar o que vocês vão ajudar. E a pessoa que mandou para o senhor, bom dia, tudo eles estão pedindo, de novo. Quer dizer, não dá, só pedem. Eles não dão nada, só pedem para os obreiros e os evangelistas. Então, quem banca tudo, são os evangelistas. Quem faz tudo, são os obreiros. Quem coloca o dinheirinho lá, são os obreiros. O Macedo, a instituição, não faz absolutamente nada. Não tira, eu digo sempre, um real para fazer obra social. E não paga imposto, para quê? Para fazer caridade, obra social. Mas eles não fazem. E aí, mascaram. Eles estão mascarando. Formam grupos, dentro desses grupos, os próprios obreiros arrecadam, arrecadam, vão nos mercados, isso, aquilo. Eles pagam para a Universal sair bonita lá na frente e dizer que a Universal faz caridade. Eu queria, sim, que o governo, que o Ministério Público, que a Polícia Federal, eu não sei, pedisse, pedisse notas, pedisse para as instituições religiosas prestar conta dos eventos e quanto que saiu dos costos da instituição. Aí sim, eu quero ouvir o que vai acontecer. Gente, esse é o vídeo. Se você gostou, dê um like. Se você não se inscreve, eu se inscreva. Nos ajude compartilhando. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo.